E o vencedor é Café Plaza Antena 2 de Germano Campos Muito obrigado Como é a moda antiga que eu faço rádio, não tenho telemóvel aqui, portanto vai ao papel Antes de mais, muito obrigado à SPA e ao Júri, parabéns também aos outros nomeados Esperei 35 anos por este prémio, tantos quantos tenho de profissão E como se calhar não voltarei aqui nas próximas três décadas e meia Quero aproveitar para agradecer, em primeiro lugar, à minha escola de rádio A Renascença, aos seus antigos e pais profissionais Onde aprendi a fazer rádio Conhecimentos que aplico agora na RDP, nas várias antenas onde colaboro Quero aproveitar para agradecer à Antena 2, na pessoa do seu diretor, João Almeida Que me deixa fazer estas duas horas de rádio semanais Aos ouvintes, sem os quais nada disto era possível Quero agradecer à minha família, ao Dulce e aos miúdos E gostaria de dedicar este prémio a uma pessoa que nos deixou prematuramente o ano passado A Ana Almeida, tu bem conheceste Técnica de som, com quem muito aprendi E com a qual muitas conversas ficaram por concretizar Finalmente, uma dedicatória especial aos habitantes da minha cidade da Beira, em Moçambique Que atravessam seguramente o momento mais difícil das suas vidas E para quem peço, do fundo do coração, uma forte salva de palmas de solidariedade e força Muito obrigado, boa noite e viva a rádio